A defesa civil da cidade informou que a estrutura sofreu um rompimento que pode ser percebido em um trecho da lagoa Mundau. Imagens divulgadas pela prefeitura mostram o reflexo do rompimento na lagoa. A defesa civil informou que está monitorando o local. A mina e todo o entorno do local ali estão desocupados desde o primeiro aviso de risco de colapso na região. Em apenas 24 horas, a mina cedeu 12,5 cm. O afundamento atingiu 2,35 m desde o dia 30 de novembro, quando essa medição passou a ser feita. Na manhã de hoje, foi divulgado um boletim que apontava para uma nova desaceleração no ritmo da movimentação do solo. A velocidade passou de 0,4 cm por hora para 0,52.